Olá, sou Eduardo Martins, Head Stylist no Salão Jacques Giannini Moema. Estou aqui com a Aline para ensinar como fazer ondas com chapa. Vem comigo! Gente, esse é o resultado final, uma opção para quem não tem um modelador de cachos em casa. Espero que tenham gostado. Para ver mais, acompanhe nas redes sociais da Ikezaki. Um beijo e até a próxima!